Bem, esse é mais um tutorial do canal NinjaTux e hoje eu vou apresentar como integrar a configuração de aparência do ambiente GTK, que no caso utilizo aqui o XFCE, com o KDE. Exemplo disso é o próprio Academ Live, que eu vou abrir aqui agora, que com essa integração de ícones e aparência, ele fica mais próximo do meu ambiente como um todo. E como eu faço essa configuração? Bem, o primeiro passo é instalar algumas bibliotecas, mas para facilitar nossa vida, eu salvei aqui uma sequência de slides que eu prefiro passar. Então, como vocês podem ver aqui, os ícones e o meu ambiente estão com o tema Numix e depois eu tive que fazer essa parte de integrar os ícones e a aparência dos programas, dos aplicativos do KDE, no caso KDE Live e alguns outros, para ficarem próximos do padrão do GTK que utilizo aqui agora. Bom, como eu faço isso? Bem, aqui eu, nessa exibição de slides, eu mostro os ícones já com a aparência do Numix, que é o mesmo padrão de ícones que eu utilizo na minha área de trabalho e para os outros aplicativos em GTK. Bom, eu vou avançar aqui o slide. Nesse slide aqui, eu mostro os pacotes que devem ser instalados para a integração entre KDE e GTK. Isso aqui, para quem não sabe, é o Synaptic aberto. Synaptic, eu vou abrir aqui agora, para vocês darem uma olhada. É o nosso software de configurações e gerenciamento de pacotes. Então, o gerenciador de pacotes Synaptic é o que eu vou usar aqui agora para poder instalar esses pacotes, ok? Então, quais são os pacotes? KDE Config GTK, GTK 2 Engines Oxygen, o 3 também, enfim. É só fazer uma busca rápida, eu não vou fazer com todos, mas é só para vocês darem uma olhada. Comecei a digitar o pacote que eu quero aqui e ele já me mostra o instalo, ok? Então, a instalação desses pacotes eu fiz via Synaptic e aqui nessa sequência de slides eu apresento, eu mostro quais foram os pacotes que eu instalei. Então, em princípio, são esses aqui, que estão marcados. E onde é que vocês vão ver esses pacotes aqui? Bom, no site grita.ricolandia.com, eu estou documentando isso também para que vocês possam ler e não somente assistir o vídeo, tá? Com esses pacotes. Próxima sequência de pacotes são esses dois aqui que são importantes. Antes, um é o QT4 QT Config, que é o aplicativo de configuração do QT, que é o gerenciador de janelas do KDE e, mais uma vez, KDE Config GTK, que é a configuração do módulo do KDE para se parecer com o GTK. Bom, feito isso, eu abro a configuração do QT. Eu vou abrir aqui de novo, eu vou abrir por aqui para vocês darem uma olhada. Configurações. Aqui, ó. Configurações do QT4. Muito bem. Abri aqui e aqui eu escolho, olha, o tipo de estilo do gerenciador de janelas que eu quero o GTK+. Para ele puxar para os aplicativos do KDE a aparência do GTK que está sendo exibido aqui agora. Ok? Então, feito isso, vou avançar os slides aqui, né? Então, vimos esse slide. A próxima é a configuração do sistema do KDE. Vamos lá, vou minimizar os slides, voltar aqui em configurações e aqui eu tenho a configuração do sistema KDE. Agora, aberto isso, eu vou em aparência dos aplicativos. E aqui, olha, em estilo, eu escolho novamente os widgets para puxarem o estilo do GTK, que é o que eu estou usando agora. Em cores eu não mexo, depois eu venho ícones, que é a parte fundamental para os aplicativos puxarem os mesmos ícones. Então, aqui eu estou usando o Numix, olha, e eu seleciono esses ícones aqui. Feito isso, os aplicativos para KDE em QT vão puxar os ícones do meu padrão, do meu tema que eu utilizo aqui. Posso também, através desse mesmo aplicativo, instalar novos temas para KDE. Isso é interessante caso vocês queiram instalar outros pacotes de ícones. Em fontes, eu editei todas as fontes dos aplicativos KDE. No caso, todas elas puxam a fonte Ubuntu 9, quer dizer, com tamanho 9, alguns 8, alguns 10. E a aparência do QT, mais uma vez, o estilo de widgets Numix. Bom, para completar, por acaso, eu instalei os emoticons Ubuntu, porque eles são minimalistas e eles são mais próximos do meu padrão aqui. Então, se eu não tenho isso instalado, eu posso vir aqui novamente, instalar novo tema ou obter novos temas de ícones. Ok? Feito isso, os meus aplicativos em KDE, no caso, o KDE Live, vou abrir de novo, eles vão puxar, olha, os ícones e o comportamento de janela, a construção de janelas do meu tema atual, o GTK. Então, dessa forma, eu consigo integrar, vou abrir outro aplicativo aqui, eu consigo integrar os aplicativos feitos em KDE para o padrão do XFCL do Gnome. Vou abrir o Carry Name aqui, que é um outro software que eu gosto muito de usar para renomear arquivos em massa. E vocês podem ver que ele puxa exatamente o meu padrão de janelas e ícones do meu tema. Então, aqui na apresentação de slides eu mostro isso novamente, vocês vão ver isso no canal grita.ricolantia.com, eu mostro isso, esses slides vão estar lá também. Estou só reforçando aqui novamente as etapas, os passos, e enfim, e eu tenho meu ambiente de trabalho todo integrado praticamente no mesmo padrão, que é o padrão do meu GTK. O K3B ficou bem interessante também, vou mostrar aqui. Olha, ele fica bem bacana. Então, fica aí essa dica, e eu resolvi postar isso porque eu senti uma dificuldade muito grande, e era uma coisa que me incomodava um pouco, sem buscar perfeccionismo algum, mas simplesmente eu notava essa grande diferença, essa grande distância entre os aplicativos de KDE para os aplicativos instalados no padrão GTK, e eu sempre procurei uma forma de integrar. Quando eu consegui encontrar um caminho que pudesse fazer isso, eu resolvi escrever esse tutorial. Então, é basicamente isso.